E o domingo foi marcado por um show de incivilidade e desrespeito. A saúde pública, ao bem-estar coletivo, à democracia. Contra todas as recomendações e o bom senso, apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram pequenas aglomerações no domingo em alguns estados. Expuseram-se assim ao contágio do novo coronavírus e o que é pior, protagonizaram um triste espetáculo inconstitucional e ilegítimo. Os manifestantes defendiam ideias fora de qualquer contexto, como intervenção militar e volta da ditadura. Defendiam abertamente o fim do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, o que seria ofensa gravíssima ao princípio do equilíbrio dos poderes. E como tudo que está ruim ainda pode piorar, Jair Bolsonaro deu sua contribuição pessoal ao participar da manifestação em Brasília, cumprimentar apoiadores, tirar selfie, entre outras coisas. Contrariou assim a recomendação da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde, tentando de novo minimizar a relevância da pandemia. Uma das mais fortes reações partiu do jurista Miguel Reale Jr., autor do pedido de impeachment contra a presidenta Dilma. Reale está propondo que, diante desse quadro, uma junta médica avalie a sanidade mental de Jair Bolsonaro. O atual presidente da República do Brasil enviou pelo WhatsApp uma mensagem de áudio em que parabeniza os apoiadores de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que foram às ruas no domingo. A cidade tem um caso suspeito e a prefeitura havia pedido suspensão de eventos com aglomerações. No áudio obtido pelo site Intercept, Bolsonaro parabeniza quem está na rua por um Brasil melhor e insiste no argumento de que, embora peçam intervenção militar e a volta da ditadura, atos como o de ontem são a favor do Brasil. Hoje, ao tentar justificar suas atitudes do domingo, Bolsonaro disse que não tem poder de impedir o povo de fazer nada. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.